Fala galera da internet, do YouTube, eu sou a Fone Coloca, seu fone de vídeo e está começando mais um vídeo de Resident Evil 7. Então, bem, como prometido no vídeo passado, eu vou voltar lá, onde a gente sarrafou a dona aranha, né? E vou pegar aqueles... peraí, eu já... ah não, peraí, primeiro eu tenho que liberar espaço. Aí, é uma coisa cada vez, eu estou na merda minha vida, como vocês estão vendo. Vamos primeiro liberar o espaço aqui, né? Ok, 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 isso aqui eu não sei para que eu vou pegá-lo, parece que ela usava a luz para controlar os insetos. Ah, então eu vou controlar os insetos, maneiro. Essa foto do tesouro, eu vou dar uma olhada depois, a chave do corvo, vou fazer o seguinte, eu vou guardar isso aqui, o que? Falei do químico, calma aí, calma aí. Agente separador, eu vou guardar isso aqui. Vou guardar também essa manivela, que eu acho que não vou precisar mais, pode ser usada para operar... ah não, peraí, uma peça de máquina que pode ser usada para operar vários dispositivos. Ah, então eu vou ter que deixar aqui. Eu vou guardar a munição de escopeta, na moralzinha, porque eu não consegui ainda achar a tal da escopeta, né? De brinquedo, então acho que esses dois espaços já dá, né? Guarda essa foto, peraí, deixa eu dar uma olhada nessa foto aqui, calma aí. Vou dar uma olhada nessa foto aqui, para a gente descobrir logo onde é que é esse local, deixa eu ver. Vou ter um vaso e uma mesinha cheia de pílula. Não é aqui dentro, não? É aqui dentro mesmo. É aqui dentro, mano. Peguei a munição de alguma coisa, pronto, então eu já posso guardar essa foto. Então eu vou guardar essa foto, não me serve demais, peguei munição de... Munição de alto calibre para uso com 44 mag. 44 mag é essa arma aqui? Não sei, ou é a minha aqui? Ah, é a minha na real. Não, não é a minha não. Que é essa de 44 mag? Não sei, não conheço nenhum. Enfim, então, vamos voltar lá. É, vamos voltar lá e vamos pegar, certo, a parada que está faltando. De onde, para onde que eu voltei mesmo? Eu nem lembro. Não lembro de onde que eu vim. Acho que foi daqui, peraí, foi daqui. Foi daqui, vamos lá. Vamos voltar lá. Mas a gente matou a Margarete. Aracnibeia. E vamos... Ah, vamos aqui por cima. A gente pode ir por cima de novo, rapaz. Vamos por cima. Olha só que legal. A gente pode voltar por cima. Olha que legal. Tem alguma coisa que eu deixei passar aqui? Tem nada não que eu deixei passar? Ó, tem isso aqui que tem que abrir, ó. Mas eu não tenho o dispositivo correto ainda. Ok, então vamos descer lá e pegar aquelas paradas que ficaram faltando. Beleza. Não tem mais nenhum perigo, certo? Porque eu matei todos os bichinhos. Vocês concordam comigo? Não tem mais nenhum perigo. Não tem... Mano, se eu morrer para esses bichinhos eu fico muito puto. Eu acho que eu vou usar o psicoestimulante, galera. Liguei o foda-se. Eu vou usar o psicoestimulante. Vamos lá. Psicoestimulante, psicoestimulante. Tá pouco. Dá para cair aqui? Não dá. Ah, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Aqui, 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 aqui. Eu quero erva, eu quero erva. Olha quanta coisa. Erva. Que porra é essa aqui? Primeiro que... Ai. Erva. Não tenho espaço. Eu estou sem espaço para um monte de coisa. Meu Deus do céu. Estou sem espaço para um monte de coisa. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos fazer aqui, Kit, que eu já posso fazer. Dá para fazer esse aqui, vamos fazer. Ixi, eu fiz dois logo. Puta que pariu. Poxa, cura. Tá. Liberou espaço. Pega tudo. Pega tudo, pega tudo. Pega tudo. Isso aqui está do outro lado. Pega aqui. Maravilha. Pega aqui agora. Aonde mais? Aonde mais? Acho que lá em cima tem. Não tem não? Vamos subir lá em cima. Espera aí, vamos subir lá em cima. Falei isso, não acredito. Vamos subir. No segundo andar. Temos mais por aqui que eu não peguei. Ficou faltando eu pegar. Mano, eu matei essa mamãe aranha, né? Já pensou se ela volta depois de morrer petrificado? Aí eu paro, né? Inclusive, ela meio que não está mais aqui. Ela petrificou, né? Tem que ver os pedacinhos petrificados. Olha, dá para quebrar. Eu nem lembrava, nem sabia. Tem que ver os pedacinhos petrificados. Opa. Tá, então acho que já peguei tudo que estava faltando. Deixa eu ver aqui. Eu peguei combustível sólido. Tenho dois kits de primeiro socorro. Tenho fluido químico. Tenho bastante coisa, mano. Estou bombado agora. Estou bombado. Estou bombado mesmo, velho. Certo? Psicoestimulante. Combustível sólido é para fazer isso aqui, né? Dá para fazer. Beleza. Então agora, o que eu tenho que fazer? O meu objetivo. Abra a porta do segundo andar da casa antiga. Ah, entendi. Estão vendo aqui, ó. Essa lanterna. Está vendo que ela está, tipo, pendurada no gancho? É lá naquela casa lá que tinham que colocar alguma coisa. Vamos lá agora. Agora ele vai ter que voltar. Esse barulho dá uma agonia desses bichos voando. Ai, ai, ai. Ah, está aqui, ó. Ela morta aqui, ó. O que é isso, essa porta aqui? Ah, tá. Eu preciso de espaço para pegar munição aqui de... Pô, não tem nada que eu posso descartar aqui, cara. Que bosta. E, deixa passar, galera. Isso aqui? Deixa passar ou não deixa? Eu vou deixar passar. Bora. Então, a gente vai fazer o seguinte. Dá para voltar por aqui? Ah, é. Eu posso voltar por aqui logo. Porque é tipo um corta-caminho lá para um lugar, né? Ah, garoto. Vamos lá. Ou será que é mais rápido ir por cima? Nem sei. Vamos por aqui mesmo. Já desci aqui. Foda-se. Foda-se. Esse lugar aqui é meio creepy. Meio assustador. Mas, porra, se pode. É um corta-caminho aqui. É tipo um corta-caminho. Olha aí, viu? Olha lá. Eita. Progresso, gente. Progresso dos games dos irmãos. Dá para ver esse aqui? É, sempre deu. Eu estou ficando doido ou eu ouvi um toque de piano? Escutaram? Vai dar merda. Vai. Ela devia ter salvado o jogo, né? Dá para salvar o jogo aqui? Não dá. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou com a pistola. A pistola tem sido mais útil ultimamente. Olha isso. Olha essa música. Quem é que está aí? Eu estou ouvindo você tocar piano. Caralho. Não está dando medo disso. Mano, o cu, velho. Me arrepiei todo. Isso aqui é o quê mesmo? Ah, tá. Já li isso aqui. Porra, que susto. Essa porra tocando sozinha. Eu estou todo desconfiado aqui, mano. Porque esse jogo é assim, né? Aí do nada, para. Tô a cara. Vamos lá, vamos lá. Vai dar merda, né? Mas vamos lá. Vem. Vem. Vem que eu tenho arma. Vem. Porra, é essa, mano? Um jacaré aqui. De brinquedo, né? Caralho, gente. Está muito escuro. Eu estou com medo. E a música ficou estranha. Caralho, gente. Eu estou com medo. Estou com cacete. Vai tomar no cu, jogo. Porra, é essa, velho? Gente, a pior coisa que tem é você gravar jogo de terror sozinho em casa. Nunca façam isso. Caralho. Ai! Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Pois é, gente. Eu estou gravando um jogo de terror sozinho em casa. Né? Então, sabe que... Minha família, minha família, minha família. Evelyn. Ah, vai dizer que tem uma pirralha agora. Tem uma criança demoniada. Além do Jack, além do Jack, além do Jack, da Margaret, do Lucas e daquela velha, ainda tem uma criancinha, uma criancinha que nós não estamos vendo. Ah, sim. Essa porta aqui, né? Que isso, gente? Que desenho é esse? Alguém consegue decifrar isso aqui? Alguma coisa quebrado, quebrando? Não, peraí. Estou vendo. São várias pessoas que estão caídas ali. Não sei o que que é isso. Puxa, a cadeira está balançando sozinha, velho. Agora ele fez. Olha o ursinho que está acontecendo com ele. Está saindo coisa da boca dele, ó. Gente, isso aqui... Mano, qual é o do jogo? Qual é o do jogo? É o que? É monstro, é espírito, é tudo sobrenatural. Qual é o do jogo? Hã? Hã? Ok, vamos lá. Eu estou em choque, estou assustado. E eu sei qual é da merda nessa porta. Onde é que eu estou? Quarto infantil. Eu vou entrar aqui num corredor. E tem um quarto contaminado aqui. Olha que delícia. Quarto contaminado. Será que... Ai... Vamos, vamos. Esse aqui é o quarto contaminado. E a porta está aberta. Caguei. Mano, o que que é? Vai ter uma criança agora? Vai ter uma criança demoniada? Olha isso. Gente, eu não sei. Eu estou em choque aqui. Eu estou com medo. Eu não estou conseguindo ir. Eu vou gritar, gente. Eu não vou conseguir. Foda-se. Ai, meu cu. Tá, aqui é o quarto contaminado. Ah, será que é tipo a origem da... Tem um buraco aqui, ó. Dá pra passar? Não dá pra passar. Tem algo errado com ela. É a Mia, isso aqui? O que que é? Não, falou Evelyn. Quem? Bem, falou Evelyn. Falou Evelyn. Então, Evelyn... A gente não sabe quem é Evelyn. A gente viu a Margarete falando dela. Mas eu não lembro quem é ela. Então, vamos lá. Quem é que tá aí? Tá de sacanagem comigo? Para essa dessa. Eita porra. Gente, hein? Stay away. Quem é você? Pra dizer o que eu tenho que fazer. Ah, mano. Que ótimo. Agora tem uma criança que eles escondiam no porão. Ó, não tem nada no teto. Tem uma bola na minha frente. Não tem nada no teto. Eu vou passar. Se vier algum bicho do teto. Se tá lutei portando. Vou descarregar a bala nela. O que que aconteceu com a bola? Eu não vi. Cadê a bola, gente? Caralho. Arrepeio pelo do cu. Ah, mano. Corre. Vai ter bebê e demoniado agora. Que porra é essa? Essa bola aqui, mano. Ah, eu chutei a bola. Ah, tá. Entendi. Eu chutei a bola. Gente, o que que eu tenho que fazer aqui? Não tem porra nenhuma aqui. Que isso? Ah, entendi. Isso aqui é o quarto. Ali é o corredor de onde eu vim. Aí eu tenho no quarto a cama. Que tá bem no centro. E tem um círculo bem na minha frente aqui da porta. Aqui, ó. Tá fazendo alguma coisa aqui. Ah, mano. Que isso, velho. Ah, é o braço. Vai lá. Tá vivo, né? Tu tá vivo. Fala a verdade. Meu Deus. O que é isso? Não, peraí. Peraí, congela o jogo. O que que acabou de acontecer aqui? Temos uma criança, criogenada, morta ou viva. A gente vai descobrir agora. E eu acabei de puxar o braço dela. Respira. Prepara pra fuga, que vai dar merda. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Tô vazando. E o jogo salvou. Eu vou... O que é isso? Calma aí, amigo. Eu sou amigo. O que é isso? Você sabe que a gente é amigo. A gente já brincou algumas vezes. Opa, calma, 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 velho. Calma, 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 calma. Por que que eu tô com medo dele se eu já matei ele várias vezes? Foda-se, mano. Eu vou correr. Ué. Por que que a mosca tá tão tensa? Vai tomar o cu, jogo. Quatro contaminados, quatro contaminados, quatro... Ai, lado errado, lado errado, lado errado, lado errado, lado errado. Eu não sei pra onde que eu tenho aqui, gente. Eu não lembro o caminho. Ai, achei, 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 achei. Faca, coloca a faquinha. Vem, quer tretar? Quer tretar? Vem, vem. Eu peguei o braço, e agora? O que eu tenho que fazer? Mano, eu não sou obrigado a brigar com o que é esse cara, né? Encontre o ingrediente do soro. Mano, tá aqui o braço, ó. Está escrito na etiqueta. Difícil imaginar como isso pode ser usado para alguma coisa. Peraí. Ó, não tem mais nada aqui, ó. Já abri todo o mapa aqui. Será que eu sou obrigado a matar aqueles bichos? Sei lá. Peraí. Até matar do coração usou. Achei que tinha que matar eles. Ah, estou mais aliviado. Então, passou. Só o foco passou. Juntos? Você encontrou? Sim. Eu consegui. Nós realmente vamos poder fazer sarum com essa coisa? Juntos? 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 Juntos. Juntos. Em casa. Por isso que eu estou com o cu na mão. E deixa eu ver agora o que eu vou fazer. Deixa eu... Eu estou travando. Está travando o raciocínio porque eu estou muito nervoso. Deixa eu ver aqui o que nós temos. Eu tenho aqui de cura. Tenho... Eu tenho... Tem que recarregar esse lança-chamas. Ele está com um pingo só de munição. Recarrega ele. E aí, garoto. Boa. Eu vou com a pistola. Não, vamos com a faquinha. A faquinha é mais precisa. Eu tenho mais precisão com a faquinha. Então, ela está me esperando no trailer. Vamos ver a merda que vai dar até eu chegar no trailer. Tem um caminho, um atalho para ir para o trailer. Eu vou descer aqui. Aí eu entro nesse buraco e eu saio direto lá. É um atalho mais de boa. Vamos lá. Cai, 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 cai. Bora. Ufa. Ah, gente. Escapei. Nossa, não sei porque eu fiquei com medo daqueles bichos que... É porque aqueles bichos também são muito feios, velho. Tipo, quando você... Cai perto daqueles bichos, o jogo... O jogo, ele entra num clima com a música muito tensa, mano. Aí não tem como não ficar com medo, entendeu? É uma parada, tipo assim, muito assustadora. Vamos lá. Peguei o atalho para o trailer. Escapei de qualquer merda, né? E vamos que vamos. Conquista alcançada. A cova vai revelar a verdade. Olha... Será que eu estou chegando no final do jogo já? Ah, você disse que me encontrava aqui. Não queria me ligar. Eu quero te ver, Zoe. Pô, qual é? Vamos lá. Foda-se. Foda-se. Now, where the hell are you? You know, never mind. We only need the head, and you've got it. This is gonna help me and me, right? Hey, buddy. I thought you should know. I decided that Zoe needed a time out. She and Mia are here with me. And they're keeping each other company. Just let them both go. What do you need them for? Nah, uh, uh, that's family business, Ethan. And not your concern. Understand? Some look at that. Now, if you want the head, feel free to come by anytime, and I'll give it to you. But, only if you participate in a little, uh, activity I put together, just for you. Do I see? What activity? Oh, oh, oh. I know you're excited, but don't worry. It's not going anywhere. First step I need you to take, partner, is for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you. Oh, come on now. Well, don't be like that. You want to have fun, don't you? Now, look in the fridge. What do you want to take in the refrigerator? You put what, um beef assado for me? Look! It's a head. Nossa senhora, this here is the head of a person. A pessoa estava se transformando num dos bichos. É tipo isso. Ok. Opa! O porco está esperando você na sala de secação, putinha. O porco está esperando você na sala de secação, putinha. Ah, essa aqui é a tal da arma, né? Mas eu preciso de nove moedas para poder pegar ela. Interessante. Então vou fazer o seguinte, eu vou salvar o jogo. Let's save the game. Yes! E, como você já deve ter adivinhado, eu vou terminar o vídeo. Para não ficar aquele vídeo comprido e a galera não assistir. Eu sei que teve gente que comentou no último vídeo identitivo. Eu assisti, eu assisti. Mas, assim, eu quero fazer de tudo o máximo possível para mais pessoas assistirem um vídeo. Entendeu? Então, se eu tiver que fazer vídeo mais curto para mais pessoas assistirem, eu vou fazer. Entendeu? Sem desmerecer e desconsiderar quem assiste os vídeos longos. Agradeço a vocês. Vocês são foda pra caralho. Mas, é como eu falei, eu quero priorizar o máximo de pessoas, de número de pessoas possível para assistir os vídeos. Entendeu? Então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo. A gente se vê no próximo vídeo de Resident Evil. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei se eu estou correto, mas eu acho que eu estou me aproximando do fim do jogo. Beleza? Então, é isso. Comenta o que acharam do vídeo. É daquela parte da menininha. Eu jurava que ia brotar uma menininha demoníaca para uma batalha. Ainda bem que não aconteceu. Apesar que, quando eu peguei o braço dela, que eu abaixei, tinha um pezinho de uma criança. Será que eu tinha que tritar com aqueles monstros ali para tentar pegar alguma coisa especial? Ah, pode ser. Agora eu já fui. Enfim. Deixa o gostei para ajudar para fortalecer a série e o canal. Certo? E é isso. Eu vou me despedindo de vocês para aqui. Um abraço para vocês por aí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou. Fui.